Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça uma canção do rádio Em que um antigo compositor baiano me dizia Tudo é divino, tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos, conversado com pessoas Caminhado o meu caminho, papo e som dentro da noite E não tenho amizade Que ainda acredite nisso Tudo muda E com toda a razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes e vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer que tudo é perdido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me peça que eu lhe faça uma canção Como se deve Correta, branca, suave, muito limpa, muito leve Sons, palavras, são navalhas E eu não posso cantar como convém Sem querer ver ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Especialmente na canção A vida realmente é diferente, quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo à tarde às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Nada, nada é espress Eu sou apenas um capsidinho Mas sei que nada é divino Eu sou eu tenho um compromisso Não posso faltar Eu sou eu tenho um tesour Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal E fazer tudo igual Eu do meu lado aprendendo a ser louco O maluco total na loucura real Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza E esse caminho que eu mesmo escolhi É tão fácil seguir Por não ter onde ir Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Controlando a minha maluquês Misturada com minha lucidez Vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Eu vou ficar, ficar com certeza Maluco, beleza Beleza Eu vou ficar, eu vou ficar com certeza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Maluco, beleza Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer Que nunca mais Nós somos cúmplices Nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é tarde que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim o nosso jeito de viver E é assim o nosso jeito de viver E é assim o nosso jeito de viver Pesso dessa solidão Espalho coisas sobre o chão de giz Há meros devoneiros tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Eu vou te jogar No pano de guardar confetes Eu vou te jogar No pano de guardar confetes Disparo balas de canhão É noito pois existe um grande vizinho Há tantas violentas velhas Sem um colibri Queria usar Quem sabe Uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Agora pego um caminhão Na lona vou a nocaute Outra vez Pra sempre fui acorrentada No seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over baby Freud explica Não vou me sujar Fumando apenas um cigarro Nem vou me beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos corfetes Já passou meu carnaval Isso explica porque o sexo É assunto popular No mais Estou indo embora baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora baby No mais Estou indo embora baby No mais Estou indo embora No mais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh A bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas ruas do varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas ruas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos cinco das catetras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vens, tu vens Tu vens chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo peito no cabelo ao vento E o sol parando nossas ruas do varal Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais 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 Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ver e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Como é um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violetar Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida Vida pisa devagar Meu coração, cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Meu bem, talvez você possa compreender Aprender a minha solidão O meu sonho, a minha fúria E esta é pressa de viver E este jeito de deixar sempre de lado a certeza E arriscar tudo de novo com paixão Andar, caminho errado Pela simples alegria de ser Vem, vem Vem viver comigo Vem morrer comigo Vem morrer comigo Algo punhal de amor traído Completará o meu destino Meu Deus Vem viver comigo Vem conversar Vem morrer comigo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu te escatores chamam bem Eu te escatores chamam bem Eu te escatores chamam bem Meu Deus A CIDADE NO BRASIL Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou Eu fui Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo Eu sou o tudo E o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Nas telhas eu sou o telhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos peg-pagues do mundo Eu sou a mão do carrasco Sorraso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor O amor da língua A mãe, o pai e o avô O filho que ainda não veio O início, o fim e o meio 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 Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do lado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moço Sem ter visto a vida Eu só queria E nos arrasta moço Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E nos arrasta moço Com gosto de frapoesa E nos arrasta moço Com gosto de frapoesa E nos arrasta moço Com gosto de frapoesa Del nos arrasta moço естira Simba como gosto de frapoesa Com gosto de frapoesa E nos arrasta moço Surpresa Com gosto de frapoesa E nos arrasta moço Sozinho, são as águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso vazão Amas águas de março fechando o verão Começa de vida no nosso verão Amas águas de março fechando o verão É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem À margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sente a fé do jeito de comer É duro, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz É duro, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram se na beira da estrada E passam a contar o que sobrou É duro, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz É duro, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida numa cela Esperam nova possibilidade E verem esse mundo se acabar A arca de Noé, o dirigível Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Não voam, nem se pode flutuar Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Ê, ô, vida de galo Pouco marcado, ê, povo feliz Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto